Bernie Eccleston escapando da prisão, investigação sobre Lance Stroll, contrato da Alpine com a Andretti e atualização para a Mercedes já visando 2024. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Fucci. Vamos as principais notícias que saíram nos últimos dias e também hoje dia 12 de outubro. Começando com o folclórico Bernie Eccleston, isso mesmo. Há algum tempo, já tem na verdade bastante tempo, trouxemos para vocês que Eccleston estava envolvido em um esquema de sonegação de imposto e tudo mais, fraude, e que muito desse dinheiro inclusive vinha de acordos ali, vamos dizer, nebulosos da Fórmula 1. Então, pois bem, primeiro ele se declarou inocente, depois teve outras polêmicas com Bernie Eccleston, como um caso de arma aqui no Brasil, também suborno há uns anos, etc. Só que agora o que acontece é que o próprio Bernie Eccleston se declarou culpado de uma acusação de fraude no tribunal de Londres e admitiu não ter declarado que detinha mais de 400 milhões de libras em um fundo fiduciário em Singapura. Ele vai ter que pagar à receita cerca de 653 milhões de libras e ele recebeu uma pena de 17 meses de prisão que acabou sendo suspensa. Como disse, grande parte desse dinheiro aí do Bernie Eccleston vem da Fórmula 1. Ele é um dos principais nomes da história da categoria. É impossível falar de Fórmula 1 sem falar de Bernie Eccleston, só que sempre foi uma figura muito controversa e quem sabe que fazia muita coisa por debaixo dos panos. E agora ele assumiu que também fez por debaixo dos panos a questão do seu dinheiro e receita federal, amigo. Não importa se é no Brasil ou em outro canto do mundo, não vai deixar passar batido. Então, se você tá aí tendo problema com a receita, recomendo resolver seus problemas o mais rápido possível. Mas tá aí, Bernie Eccleston escapou da prisão porque admitiu e vai pagar uma pequena multa de 600 milhões de libras. Agora vamos falar de Lance Stroll. Após o chilique que ele deu no grande prêmio do Qatar, inclusive empurrando um dos seus funcionários, a FIA está investigando a conduta de Stroll e pode sim ter algum tipo de punição para ele. Já rolou, inclusive, punição para o Verstappen lá em 2018, quando ele empurrou o Ocon e tal. Então é o tipo de coisa que a FIA não deixa passar batido. Tem gente falando, nossa, seria muito bom se ele fosse suspenso da próxima corrida e tal. Acho muito difícil disso acontecer. Eu não sei agora de cabeça quantos pontos na carteira ele tem. Se ele tiver, por exemplo, 10 pontos na carteira e aí a FIA dá mais dois, beleza, ele vai ser suspenso da próxima corrida. Mas duvido muito que seja o caso. Acho que ninguém tá tão próximo assim de ser suspenso por ponto na carteira e também a FIA não vai chegar nesse extremo. Mas alguma coisa deve dar para o Stroll porque eles não levam muito na brincadeira esse tipo de comportamento. Agora, é claro, existe um problema com o Stroll que tá indo além desse empurrão. O cara simplesmente não tá performando. A equipe tá tentando botar panos quentes, buscando compreensão e tal, tentando achar onde tá o problema. Só que, na verdade, a melhor corrida do Stroll foi o Bahrein. A corrida em que ele estava se recuperando, ainda tava no início de recuperação da sua cirurgia no punho e tal, foi a melhor dele na temporada. Não faz sentido o cara com o punho machucado fazer uma corrida muito boa e, depois, quando em tese era para ele melhorar, ele só piorar. Ele fica cada vez mais para trás do Alonso. Você tem uma série de rumores sobre a permanência dele. Isso tá afetando também a própria permanência da Aston Martin, que começou a ser ventilada como aí possivelmente ser vendida. Então, a situação ali para Stroll, Aston Martin, não tá das melhores. A gente vai continuar acompanhando a situação do Stroll. vamos ver se ele vai permanecer na categoria ou não. Vamos ver o que vai acontecer em termos de Aston Martin também e se vai rolar algum tipo de punição para o piloto canadense. Diz aí o que você acha que seria o mais justo nessa situação. Vamos agora falar de Andretti e Alpine. Isso porque existia um pré-contrato entre as partes para o fornecimento de motores, enquanto Andretti ainda não tivesse o seu próprio motor. Isso acontece porque existe uma regra no campeonato de Fórmula 1 que obriga a fornecedora que tem menos clientes a ser a fornecedora da nova equipe que tá chegando. Então, você obriga a Alpine barra Renault a tá dando o seu motor para a Andretti. Só que o que foi revelado de acordo com o que você confere aí na descrição, todas as matérias, as fontes estão aí na descrição, nesse pré-contrato existia um limite, um período que você teria para a Andretti ser aceita na Fórmula 1. E como a Andretti foi aceita pela FIA muito tempo depois desse período que tinha sido estabelecido, então o pré-contrato perde o seu valor, a sua funcionalidade. E agora, se tiver que fazer um novo contrato, vai ter que ser um contrato formal, não mais um pré-contrato, entre as partes, talvez com algumas cláusulas a mais, então provavelmente vai rolar esse contrato novo entre Andretti e Alpine. Agora, não ter o motor Renault talvez seja até livramento para Andretti, né, que é um motor muito fraco, com um motor que não evolui. A Renault se mostra amadora desde que iniciou o regulamento híbrido. Ela, que nem nós falamos esse ano várias vezes, simplesmente não utilizou todo o desenvolvimento que tinha recebido por parte da FIA, porque achou que não seria necessário, aí agora tá cobrando da FIA um nivelamento de motores. Assim, chega a ser ridículo o que a gente vê do motor Renault. Já falei inúmeras vezes que eu não confio na Renault nem na Alpine, porque os caras falam, 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 e nunca cumprem. Mas é isso então, vamos ver o que vira essa novela da Andretti também. Por último, mas não menos importante, temos a notícia da Mercedes, confirmada pelo James Ellison, que terão um novo assoalho para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. E esse assoalho tem a expectativa, a missão, de trazer um pouco mais de tempo de volta para eles. Mas o principal é ver o quadro geral desse assoalho, se ele vai ser útil para 2024. Já é um teste para a próxima temporada. Então não é para esperar a Mercedes dando um salto, vai brigar com o Verstappen. Não é para esperar isso, porém, é para esperar uma Mercedes olhando se esse assoalho faz parte do conceito que eles querem para 2024, já que confirmaram que sim, vão mudar o carro, vão mudar o conceito, nós não teremos algo parecido com o W14. Também foi dito pelo James Ellison que eles sabem muito bem o que precisam arrumar no carro, que o desenvolvimento ao longo da temporada acabou sendo útil para isso. Traçaram todo um caminho e estão bem claros no que precisam corrigir. E isso torna os próximos anos divertidos e emocionantes. E é um período do ano extremamente agradável. Ou seja, se tem alguém que está animado com isso, é o James Ellison. Vai ter que corrigir as bombas que a Mercedes fez em 2022 e 2023. Vamos ver se a Mercedes vem forte em 2024, esse já é um teste para a próxima temporada. Quero saber a sua expectativa para os prateados aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!